Considere uma certa quantidade de água inicialmente no estado sólido. Aquecendo gradativamente de forma homogênea toda essa quantidade de água, ela passa para o estado líquido e mantendo-se o mesmo regime de aquecimento, a mesma passa do estado líquido para o gasoso. Sobre as propriedades da água nos referidos estados físicos e sobre os processos de mudança de estado físico, pode-se firmar o quê? Então, na letra A diz que o processo de mudança do estado sólido para o estado líquido chama-se fusão. Isso está certo? Está certíssimo, tá? Então, realmente, do sólido para o líquido chama-se fusão. Aí, na letra B, por que estaria errado, então? O processo de mudança de sólido para o estado líquido chama-se liquefação. Isso aqui está errado, tá? Porque a gente sabe que é fusão, porque a letra A está certa. E a liquefação é quando eu tenho de gasoso para o estado líquido, tá? E não sólido para o líquido. Na letra C, a densidade da água no estado sólido é maior que no estado líquido. Está errado porque se eu tiver um gelo e colocar na água, o gelo vai ficar flutuando. Então, na verdade, não é maior e sim menor, tá? Na letra D, o processo de mudança do estado líquido para o gasoso chama-se condensação. Na verdade, seria de vapor para líquido, tá? Então, aqui está errado. De líquido para o gasoso chama-se vaporização, tá? E aí, dentro da vaporização, eu posso ter a evaporação, se for natural e lento. Se for forçado, é a ebulição. E se for instantâneo, é a calefação, tá? Enfim, então a letra D está errada e aí a letra E. No processo de mudança de sólido para o líquido, a água perde calor. Na verdade, a água absorve calor, ela ganha calor, beleza? Então, aqui na letra F ficou errada nesse ponto aqui, show? Então, é isso, galera. Questão 33, letra A, vem ser a alternativa correta para essa questão. Então, aqui na letra A, vem ser a alternativa correta para essa questão.